Quero levar uma vida moderninha Deixa minha menininha sair sozinha Não ser machista, eu não vou caro consensivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu... Mas eu me mando de ciúmes Mas eu me mando de ciúmes Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra amizade E que briga por isso é muita crueldade Mas eu... Mas eu me mando de ciúmes Teo 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 zodí Teo 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 Ciúmes, 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 ciúmes Ciúmes, ciúmes Quem ama cuida, né? Mas tem vários tipos de ciúmes 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 Ciúmes